Eu queria um passo a passo do peeling, bem objetivo e simples para as pessoas entenderem. O que pode fazer aí? Passo a passo, sim. Na verdade, o peeling, existe um preparo desse paciente. Acho que passo a passo, a primeira coisa é indicar bem o paciente. Saber se é feito, se o paciente tem indicação do peeling ou não. A partir do momento que ele tem indicação, que o paciente não tem nenhuma comorbidade, nenhuma doença, aí se fazer o peeling. E aí existem vários tipos de... O fenol existe, o fenol esse ali que é o cirúrgico, e existe o outro que é com concentração menor. Mas o peeling, na verdade, é feito uma limpeza, o paciente se usa um anestésico tópico para aliviar um pouco a dor do paciente, um procedimento dolorido. E, como já foi falado aqui, o peeling é feito por partes. Então, você não pode fazer o peeling no rosto inteiro de uma vez só, porque aumenta o risco da toxicidade. Então, você faz por regiões, tem que se esperar um tempo, em torno de 20 minutos, e aí vai fazendo, e é esse basicamente o procedimento. E o que é o vai fazendo, assim? Vai fazendo por partes. Você faz uma parte... Mas é o que é, é passando, como ele é. Se passa o produto, espera ele agir, aí vem para outra região do corpo, do rosto, né? Passa. Não dá para fazer o peeling inteiro, porque tem peelings mais superficiais que a gente vem e aplica em todo o rosto. Mas esfrega? Usa força ou não? Esse peeling, que é o peeling de fenol, ele é esfregaço dependente. O que é que isso significa? Esfregaço dependente, hidrossolúvel e pH. Quando você vai aplicar, você tem um tempo de ação dele de 15 a 20 minutos por região para aplicar, para que ele faça o período de epidermólise. O que é que isso significa? A quebra das células. Que é quando o biomédico, ou o médico, ou o farmacêutico, ou o enfermeiro, observa que vai fazer um leve frosting, que é o esbranquiçamento daquela estrutura. Então, você vê que o paciente está bem. Se o paciente estiver com a hidratação perfeita, não está com tachicardia, está tudo bem, você passa para outra área e você vai fazendo por áreas. Então, a cada 20 minutos, se divide em 6 áreas, são 6 regiões, e você vem. 20 minutos, monitora o paciente, 20 minutos, monitora. Mas o que é isso aqui? Se esfrega algo aqui? É, pega com um suave, molha e faz o deslizamento. O suave é tipo esses que a gente fazia o exame da COVID. É um algodão grande, assim, um cotonete grande. Tá, e aí esfrega. Isso, por ele ser esfregado as dependentes. Cada peeling tem uma ação. Gera bastante dor e desconforto. Bastante. É, bastante dor e desconforto. Outros peelings não, mas esse sim. A pessoa tem que ser bem indicada até isso. O paciente que não tem boa tolerância a dor, o paciente que é muito ansioso, não é um paciente, a não ser que se faça em um ambiente hospitalar com sedação. Então... Tchau.